Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quatro alunos da UFPR são presos após calouros sofrerem queimaduras em trote. Quatro estudantes foram presos em flagrante, após um caso de trote violento contra calouros do curso de Medicina Veterinária do Campus de Palotina da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Na quarta-feira, 30, um grupo de cerca de 20 jovens sofreu queimaduras após ser atingido por criolina jogada supostamente por veteranos do curso. Segundo a polícia, os suspeitos podem responder na justiça por lesão corporal gravíssima. Os calouros devem realizar nesta sexta primeiro exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, IML, de Curitiba. Os exames de lesão corporal foram solicitados pelo delegado Pedro Lucena, que está acompanhando o caso. Por meio de nota, a UFPR se manifestou sobre o caso e informou que a posição institucional do trote sem violência, na conscientização dos alunos de que a recepção aos calouros deve ser um momento de alegria e integração com os veteranos. A UFPR não tolera nenhum tipo de violência, e o episódio infeliz envolvendo calouros em Palotina é um caso isolado. A direção do setor Palotina já abriu o processo de apuração de responsabilidade sobre esta ação de trote violento que resultou em queimaduras nos calouros, informou. Já a polícia civil está investigando o caso e se manifestou por meio da assessoria. Eles foram pedir dinheiro no sinaleiro, e após isso, os veteranos os encurralaram em um terreno baldio. Os alunos foram obrigados a se ajoelharem enquanto os veteranos jogavam um produto nas costas deles, ocasionando lesões corporais graves, descreveu. No local foi encontrado um litro de criolina. Até o momento quatro pessoas foram presas em flagrante, e vão responder por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. A PSPE segue investigando o caso e realizando diligências para localizar os outros suspeitos, informou a nota. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.